Ferinha do Forró, volume 7 Preciso acabar com isso, sair de ver do seu feitiço Preciso encontrar coragem de partir pra outra Não vou voltar pra casa cedo como tem costume Não vou voltar pra casa cedo como tem costume Vou ser um bombe diferente com batom na boca Eu vou te dar o troco, eu juro que vou Eu vou chegar em casa sem te negar amor Eu vou brincar do jeito que você brincou Eu vou te dar o troco Eu vou te dar o troco, eu juro que vou Eu vou chegar em casa sem te negar amor Eu vou brincar do jeito que você brincou Eu vou te dar o troco Preciso acabar com isso, sair de ver do seu feitiço Preciso encontrar coragem de partir pra outra Não vou voltar pra casa cedo como tem costume Não vou voltar pra casa cedo como tem costume Vou ser um bombe diferente com batom na boca Eu vou te dar o troco, eu juro que vou Eu vou chegar em casa sem te negar amor Eu vou brincar do jeito que você brincou Eu vou te dar o troco, eu juro que vou Eu vou chegar em casa sem te negar amor Eu vou brincar do jeito que você brincou Eu vou te dar o troco 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 Eu vou te dar o troco